Eu lembro que eu era cadete do primeiro ou do segundo ano da AMAN, eu tava lá na sessão de educação física, na CEF, durante um dos treinos lá de basquete, e a CEF, aliás, é onde ficam as quadras, né, onde a gente faz as sessões de educação física. E eu lembro que lá na pista onde a gente costumava fazer as nossas corridas, eu vi um único cadete correndo e uma ambulância atrás dele, né, porque quando a gente faz as nossas corridas, nossos testes de corrida, né, do TAF lá na AMAN, sempre tem uma ambulância, e essa ambulância, ela fica acompanhando, geralmente, o último cadete, né, o cadete que tá ali no final, né, do grupo de cadetes, e ela serve, logicamente, pra prestar algum socorro, algum apoio, caso algum cadete venha a precisar. E nessa situação específica, tinha um único cadete correndo e essa ambulância atrás dele. E eu lembro que foi uma cena meio triste, cara, tinham outros cadetes da turma dele, né, ele era um cadete do quarto ano da AMAN, tinham outros cadetes da turma dele que estavam tentando meio que apoiar ele, né, eles não podiam correr junto com o cadete, né, você não pode correr junto com o cadete que tá fazendo a prova. Porém, eles estavam na beira da pista, aplaudindo, né, estimulando o cara. O fato é que, né, eu fiquei sabendo depois, que aquele cadete tava na última recuperação dele, e caso ele não passasse naquela prova de corrida, ele seria mandado embora na AMAN. Cara, faltando, eu acho que, menos de 100 dias pra ele se formar. E aí, sabe o que aconteceu? Esse cara não conseguiu passar na prova dele, ele foi mandado embora, porque não conseguiu passar nessa prova especificamente de corrida. E isso, infelizmente, acontece. Não com uma frequência tão grande, mas isso acontece. E eu não quero que isso aconteça com você, por isso, nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouco mais sobre essa história, sobre alguns outros casos que acontecem na formação, e vou te dar algumas dicas pra que isso não aconteça definitivamente com você. Olha só, e esse vídeo aqui, assim como as outras centenas, milhares de outros conteúdos que tem por aqui, você não encontra em todo lugar, não. Então, já basta isso pra você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal, porque toda semana a gente traz conteúdo bizurado pra você que quer ingressar em uma escola de formação das Forças Armadas. E aí, nesse caso que eu contei pra vocês, né, esse cadete do quarto ano da AMAN, ele era um cara que, inclusive, ele tava meio gordinho, né, ele tava acima do peso, ele já tinha reprovado em vários testes físicos, tinha trancado a matrícula dele, né, ou seja, ele tinha trancado por um ano, tinha ido pra casa, né, passou um ano em casa e voltou no ano seguinte pra repetir aquele ano. O cadete, ele pode fazer isso, em alguns casos, se ele tiver alguma reprovação, ele pode repetir um ano. E esse cadete, ele já tava nessa prova na última tentativa dele, ele tinha que passar nessa corrida, ele tinha que, pelo menos, tirar cinco. E esse cadete não conseguiu tirar cinco, tá? Isso acontece, pessoal, não com a frequência tão grande, mas acontece, principalmente, no caso do cadete que se machuca, né, então, às vezes, o cadete, ele numa atividade militar, ele tem uma lesão na coluna, tem uma lesão na perna, tem uma lesão muito grave ali, aí ele demora a se recuperar. E, às vezes, acontece dele reprovar, dele ter que trancar, e, em alguns casos, né, bem, bem raros mesmo, o cara tranca e, depois, no ano seguinte, mesmo assim, ele não consegue recuperar a nota dele. A maioria dos cadetes que isso acontece, eles conseguem recuperar a nota, né? No caso da minha turma, teve alguns casos nesse... Tanto de caras da minha turma que tiveram que trancar, né, e voltaram depois, quanto de caras de outras turmas mais antigas que trancaram e vieram pra minha turma e conseguiram ser aprovados. Mas, nesse caso específico desse cadete, ele não conseguiu ser aprovado, ele foi mandado embora da manta. E aí você pode ficar pensando, pô, mas como é que o cara consegue ficar obeso, ficar gordo durante a formação na Naman? Como é que o cara consegue não passar numa prova física? E eu entendo um pouco, né, do que você tá pensando aí, porque, realmente, a gente tem oportunidade na Naman, primeiro, de se alimentar bem, segundo, a gente também tem oportunidade de fazer muita atividade física, e mais do que aquilo que é previsto nas sessões do FM. Você tem academia, você pode treinar lá na CEF em outros horários, no final de semana, eu fazia muito isso, então, é meio que responsabilidade do cadete, né, manter o corpo dele em condições de ser aprovado em todas as provas, né, de ter um bom condicionamento físico. Ter um bom condicionamento físico, aliás, não é algo opcional pro militar, é uma obrigação, né, e tirar o 5 nos testes de aptidão física lá da Naman não é algo, assim, extraordinário, né. A gente tem as notas, né, que vão subindo ali até 10, e, logicamente, você conseguir tirar 10 numa prova de corrida, numa prova de barra, numa prova de natação, tem provas que são bem difíceis, sim. Por exemplo, eu lembro que no meu quarto ano da Naman, o 10 na barra eram 18 barras. Foi a única vez na minha vida que eu consegui fazer 18 barras, foi nessa prova, né, tirei 10, e aí, cara, tem cadetes que não conseguem, o cara faz 16, o cara faz 14, mas o cara fica ali com a nota acima de 5, né. Eu acho que os 5, nessa prova específica, eu vou chutar aqui, mas acho que os 5 eram 11 ou 10 barras, algo nesse sentido. Então não é algo anormal, né, não é algo absurdo pra um cara que já tá ali no quinto ano da formação dele. É lógico que se a gente cobrar 10 barras de um candidato pra ele passar num concurso, realmente é algo já, né, que quantos jovens de 18, 17 anos conseguem fazer 10 barras, né. São poucos. Agora, pra um cadete que tá no quarto ano da Naman, isso já é uma situação bem diferente. Então, assim, esse cadete ele reprovou, eu não quero que isso aconteça com você, e aí eu vou te dar aqui algumas dicas pra você, desde já como candidato, aplicar aí na sua preparação. Aliás, é por isso que no Elite 1000, desde o começo do Elite 1000, a gente não tá preocupado somente em você ser aprovado no exame intelectual, não. A gente tem uma preocupação com o seu psicológico, né, com as demais etapas do concurso, e também com a preparação física. Até porque, se você ler o meu livro, Onde Tudo Começou, você sabe que eu fui, eu quase fui reprovado no concurso da SPCX na Barra. Então, eu sei da importância disso, a importância disso pra você. Eu já vi vários candidatos serem reprovados em concursos militares por conta do TAF, então eu não quero que isso aconteça com você. É importantíssimo que você estude, se prepare pro exame intelectual, mas que você também se prepare pras demais etapas. Por isso que no Elite 1000 nós temos um programa de treinamento, né, um programa de 30 semanas de treinamento pra te auxiliar a se preparar desde o zero para o seu TAF. E nós também temos a nossa tribo Os Guerra, que é a nossa comunidade de treinamento físico militarizado. E você pode ingressar tanto no Elite 1000, né, pra se preparar pro seu concurso, quanto na tribo Os Guerra, né, pra você treinar junto com a gente, ter programas de treinamento que vão te preparar não somente pro TAF, mas também pra sua formação e pra sua carreira. E a primeira coisa que você deve ter em mente aí, cara, pra que você não tenha esse tipo de dificuldade lá na frente, é entender que praticar atividade física não deve ser um sacrifício pra você, deve ser algo que faz parte da sua vida, porque durante toda a sua vida como militar, você vai praticar atividade física, você vai correr muito, muito mesmo, tá, nos exercícios do campo, né, nas atividades, nas marchas, você vai carregar peso, você precisa ter um bom condicionamento físico. Então, desde já, desde antes de você ingressar em uma escola de formação, tenha uma rotina de treinamento. Treine, e é importante que você treine de uma forma correta. Não adianta sair por aí e correr todo dia, né, e esquecer de fazer trabalho de força, de melhorar sua mobilidade, de melhorar sua resistência, de melhorar sua flexibilidade. É importantíssimo que você treine de uma forma adequada, pra que você chegue na formação militar e consiga evoluir o seu físico, né, os seus índices, de uma forma segura, de uma forma saudável. Então a primeira coisa é essa, tenha o hábito de realizar atividades físicas. A segunda coisa que você deve saber é que treinar pra vida militar não é a mesma coisa que treinar pra um esporte específico, por exemplo, treinar pra ser atleta de jiu-jitsu, treinar pra ser atleta de fisiculturismo, treinar pra ser atleta de futebol, não. Cada esporte tem as suas especificidades, não é verdade? E não poderia ser diferente pra atividade militar. Então pra você ser um militar, você vai ter que ter resistência, então você vai ter que ter capacidade de correr, de marchar, de andar, você vai ter que ter capacidade de suportar peso na sua costa, sua mochila, seu equipamento, seu fuzil, você vai ter que ter capacidade ali, seus músculos vão ter que ter uma capacidade de proteger as suas articulações, né, durante essas atividades, pra que você não tenha problema no joelho, de canelite, de ombro, de lombar. Então é importante que você faça um trabalho específico pra isso, tá? No Brasil, a gente não tem uma tradição muito grande ainda nesse tipo de treinamento, né, a gente tá trazendo muito disso dos Estados Unidos pra tribo, através da tribo os guerras, então mais ou menos eu te convido a participar da nossa tribo, mesmo que você não seja aluno do Elite 1000, você pode treinar com a gente, os nossos treinamentos, eles visam te dar essa capacidade, né, de ter um corpo ali funcional para que você enfrente diversos tipos de atividades, dentre elas as atividades militares, tá bom? Então é importante que você treine de forma adequada pra a sua carreira e também pra a sua formação, além do TAF, porque passar no TAF do concurso é a coisa mais fácil se você comparar com os esforços físicos que você vai fazer durante a sua carreira e também durante a realização de algumas atividades específicas, como por exemplo, cursos operacionais, né, você vai ver que passar no TAF da ESA, da ESPCEX, não é nada, né, difícil comparado a você enfrentar um curso básico para arquidista, enfrentar um curso de ações de comandos, um curso de guerra na selva, tá? Aliás, esses cursos também tem TAFs que você tem que passar, além dos TAFs que você vai ter que fazer durante toda a sua formação, tá bom? Então tenha isso em mente e leve a sua preparação física, né, cuide do seu corpo com seriedade. E o terceiro bisu aqui que eu quero te dar, que diz respeito também à sua preparação para o concurso, é que não tenha em mente só o índice que você tem lá no seu teste físico do concurso. Então, ah, eu tenho que fazer três barras, eu faço três barras, então tá tranquilo. Cara, não pense assim, até porque os índices que você vai enfrentar durante a sua formação são bem superiores. É como eu falei pra você, no quarto ano da Amã, se o cara queria tirar 10 na barra, ele tinha que fazer 18 barras. E você vai ter que fazer outros tipos de provas também, você vai ter provas de natação, você vai ter provas de corrida de 3 mil metros, de 4 mil metros, de 5 mil metros, de caos culturno, você vai ter salto da plataforma, no caso da Amã, né, você vai ter outros tipos de provas, como por exemplo, subida na corda, você vai ter corridas mais curtas de 400 metros, então a quantidade de testes que você vai ter durante a sua formação, falando aqui especificamente da formação na SPCX da Amã, é muito grande, então não se preocupe somente com o TAF do concurso, tá? Beleza, é importante você ter em mente os índices que você tem que fazer no concurso, mas treine para superar esses índices, para fazer muito mais, porque isso vai ser muito importante pra você durante a sua carreira, durante a sua formação, pra evitar, por exemplo, que você aí seja reprovado em um TAF durante a sua formação, tá? Aliás, pelo contrário, se você fizer isso que eu tô te falando, você vai, assim como eu tive, graças a Deus, essa possibilidade, né? Você vai ter a parte física, as suas notas dos testes físicos, elas vão te ajudar, elas vão compensar, muitas vezes, uma prova ali de direito, de português, de matemática, que você foi mal, né? Elas vão manter a tua classificação aí o mais pra cima possível, né? Você vai ter ali uma fortaleza pra contar, né? A sua parte física, e isso vai te ajudar também nos campos o que é algo muito importante da sua formação. Então, mais uma vez, leve a sua formação física, né? A sua preparação física tão a sério quanto a sua preparação psicológica e quanto a sua preparação intelectual, porque isso vai ser importante pra você não somente pro teste físico do seu concurso, mas também durante a sua formação e durante a sua carreira, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui abaixo que eu respondo pra você, eu posso trazer outros vídeos também falando sobre isso. Um grande abraço, fica com Deus, vai na missão!